Black Friday é aqui na Inarrupe Calçados, preços lá embaixo e cheio de promoções. A gente mostra o tênis de rodinha do 28 a 35, de 90 por 45 reais. Tem o tênis de nylon sintético do 20 a 35, de 40 por 25 reais. Tem o sapatênis do 20 a 35, de 40 por 25 reais. Tem a papete do 20 a 35, de 40 por 25 reais. Tênis adulto do 35 a 42, de 79 por 35 reais. Tem o sapato bebê do 13 ao 17, de 20 por 10 reais. Tem a sandália do 16 ao 27, de 40 por 20 reais. Tem também sandália infantil, feminina ou masculina, do 20 ao 36, de 40 por 20 reais. E botas e coturnos do 20 ao 34, de 40 por 25. Domingos Ura 152 e Arrupe Calçados é o Black Friday. Corre pra cá!